Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de outubro. Vamos começar esse vlog, né? Já tá mais do que na hora. Eu encerrei o vlog de setembro mais cedo, mas não comecei o de outubro no dia certo, né? Então vamos lá. Peguei na biblioteca da minha escola esse livrinho aqui, que vai fazer parte do mês, do especial de Halloween, né? Não é mês horror, especial de Halloween, que é Paul, uma vida brilhante e sombria, a vida brilhante e sombria de um gênio do George Sierra Febre. Aparentemente, isso daqui é uma biografia romanceada do Paul, até onde parece, até onde eu tenho uma filiada, que parece que vai misturar os escritos do Paul com a história do Paul. Então eu acabei de chegar na parte que ele é adotado pelos Alan. Pra quem não sabe, Edgar Allan Poe, na verdade, chamava somente Edgar Poe e Alan veio do pai adotivo dele. Então tá aqui, em breve a gente conversa. Tem que devolver ele semana que vem, então tem que dar uma adiantada nele aqui. Então é isso, gente, e tem muita mais coisa aí pra eu mostrar, só que eu vou mostrando mais pra frente. Ontem foi aniversário do canal e eu postei um vídeo agradecendo. Então é isso, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Já faz uma semana mais ou menos que eu apareci aqui. Então, agora estamos oficialmente na metade de outubro e eu tenho que começar a planejar o céu de Halloween. Não faço mais horror porque não tem assunto pra um mês de vídeo de horror. Tô lendo, ó. Ele do HP Lovecraft, que tá bem interessante. Vou terminar ele agora e eu vejo vocês em breve. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 15 de outubro e terminei que lê na terça, segunda, o livro do Paul, que é A Vida Brilhante e Sombria de um Gênio. Bem legal. Em breve sai resenha aqui no canal. Quando esse vlog tiver saído, possivelmente já saiba resenha. Aí eu li o conto do Lovecraft, que vocês já viram aí. E agora eu vou voltar a ler Feita de Fumaça e Osso, porque é preciso devolver o livro pra dona dele. Não sei quantas páginas eu vou conseguir ler, mas, por exemplo, é bastantinho aí. Então é isso. Olá, todo mundo! Hoje é dia 21 e eu vou falar pra vocês o que eu li nos últimos dias. Eu nem sei que dia que eu gravei. Eu acho que foi na segunda-feira. Tô ótima porque eu vou lá o desse mês. Então, essa semana eu tenho que começar a preparar o especial de Halloween, que começa no dia 23 já, com um vídeo de indicações de episódios de Doctor Who, que dão medo. Só que aí eu fui fazer a lista ontem de episódios de Doctor Who, que dão medo. E, tipo, deu uns 10 episódios a mais. Uns 13 episódios, mais ou menos, assim. Então eu não sei como que eu vou fazer esse vídeo. E eu acho que eu vou fazer um vídeo e um post no blog. Eu divido, pego pelo menos um episódio de cada Doctor. Se bem que o David Tennant tinha muitos episódios que davam meditinho, assim. E eram bons pra caramba. David Tennant, né? Então, é isso. Deixa eu falar o que eu tô lendo. Eu tô lendo, terminei de ler o N, do Lovecraft. E agora eu tô lendo. Feito de fumar seu oço. Tô na página 204. Eu acho que até o final do mês eu tento terminar de ler ele. Apesar que vai ser bem corrido agora, porque eu tenho que fazer vários vídeos. Porque em novembro vai ocorrer coisas aqui em casa que vão atrapalhar o... Então eu tenho que fazer esses vídeos aí logo. Novembro é aquele mês em que eu tento publicar uma resenha todo domingo aqui no canal. Mas eu acho que dessa vez vai ser toda sexta-feira também. Então, é isso. Eu vejo vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Hoje é dia 28 e... Dia decisivo, né? Medo. Na verdade, independente dos resultados, eu tenho muito medo do que venha acontecer no Brasil. Mais pra frente, né? Então, essa semana não li nada. Eu ia gravar vídeo sexta-feira sobre a biografia do Poe e sobre o conto do Lovecraft. Mas não leu. Tive um probleminha. Aí, eu deixei pra outro momento. Mas, vou gravar. Então, o vídeo da biografia deve sair segunda-feira. E o vídeo do conto do Lovecraft deve sair na quarta mesmo. Ou eu posso inverter, talvez. Mas, se tudo der certo, vai ser nessa ordem. E eu não tô lendo nada, né? Já falei. Então, eu comprei o livro, porque a livraria aqui da minha cidade está fazendo uma promoção de 50% de desconto. E eu já tava muito interessada nesses livros, né? Eu comprei o terceiro volume, que vai contar uma história anterior. Fiquei bem interessado. Comprei, então, o A Senhora das Águas. A Senhora das Águas, da Philippa Gregory. Tenho muito interesse nesses romances históricos. Eu era muito fã de Dalton Nebby. Então, agora meu cachorro começou a latir. Essa semana, possivelmente, vou voltar a ler. E isso vai ser muito bom pra mim. Tô precisando. Ler a minha terapia. E... Preciso terminar de ler. Feito de fumar seu osso, gente. Preciso terminar de ler. Eu vou dar enfoque em feito de fumar seu osso. Principalmente nessa... Na outra semana, né? A primeira semana agora vai ser a semana de NEM. Semana de redação. Aí eu quero ver se eu ler algumas coisas aí. E depois eu vou... Na outra semana é a prazo de matemática. Não ligo muito. Não quero entrar na faculdade ano que vem, tá, gente? É isso. Então... Aí na segunda semana de novembro eu vou dar enfoque no livro da Laine Taylor. Pra tentar terminar. E na outra semana eu não sei o que eu vou ler ainda. Então é isso. Então foi isso, gente. Esse foi o mês barra pesada de outubro. Não gravei muito. Na verdade, acho que eu gravei takes grandes. Mas eu não gravei em muitos dias. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Em novembro também. Teremos vlogs. Um beijo grande pra todo mundo. E até mais. Tchau, tchau. 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 E aí Obrigado.